Podem continuar, as empresas que são ligadas à prefeitura de Salvador podem manter as suas obras, o pessoal segue trabalhando. Ou seja, basta ter um contrato com a prefeitura que pode seguir trabalhando normalmente. Enquanto isso, o povo é obrigado a ficar em casa. Enquanto isso, o povo sofre perdendo os empregos, fechando as empresas. Então fica aqui a pergunta ao prefeito Assemi Neto, por que que os trabalhadores aqui, das empresas que têm contrato com a prefeitura, por que eles podem trabalhar e o povo não pode? Está errado Assemi Neto, isso é ditadura, isso é autoritarismo. O povo precisa trabalhar, o povo precisa do alimento. As contas estão chegando, conta de água, conta de luz, conta de energia, conta de gás. O povo quer trabalhar para se sustentar. Chega de autoritarismo em nosso Salvador.